Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de hoje dessa vitória e até mesmo do desempenho da equipe na partida. Bom, esse jogo foi bom para nós, para fortalecer a equipe, para nos dar coragem, para a gente prosseguir na competição, para a gente chegar lá um pouco mais forte, porque a gente vai estar um pouco mais motivado com essa vitória. Vocês precisavam da vitória e até colocaram uma costura ofensiva, foi o técnico que te impediu? Sim, na verdade o técnico falou que era para a gente jogar um jogo sério, porque esse jogo era para a nossa classificação e o que importava para nós hoje era a vitória. O que esperava durando para as próximas partidas? Muita dedicação e esforço, porque para nós isso está sendo um desafio, mas a gente encara esse desafio com força. Mas a gente vai continuar batalhando para a gente conseguir esse campeonato. Que medo que aconteceu com a equipe que até teve um segundo tempo melhor do que o primeiro, mas acabou não saindo com a vitória? Não, a gente sabe que a gente fez um bom jogo. O nosso time tinha condições de ganhar, mas o time deles precisava do resultado e veio para cima. Agora é focar na próxima fase que está classificado. Então, exatamente neste ponto, a classificação, o que esperar do combate para a próxima fase? A gente está com um time muito forte, está focado que a final a gente tem que buscar. A gente vem treinando desde o começo do ano e a gente não quer cair nas quartas, quer chegar até a final. O que tirou de positivo dessa primeira fase? A gente aprendeu muito com as vitórias e com as derrotas. E parabenizar o time que aprendeu muito e conseguiu fazer bons jogos.